Eu quero tu, eu quero tchá, eu quero Eu olho a rocha Chiquinha malada, doidinha, da birra A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse paz, tchutchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Tem piratas escondido, em Santos já roubou Uma das que as minas faz, o verão vai pegar Então faz o tchutchá tchá, Brasil inteiro vai dançar Corro cálhos de renda, eu quero tu, eu quero tchá Eu quero tchá, 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 tchá Eu quero tchú, eu quero